Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 21 Alexia propõe a Luna e Kira que elas sigam Renzo e o denunciem para a Polícia Federal. Edgar demonstra interesse por Hermelinda. Renzo finge querer conhecer os amigos de Dominique. Alan garante aos filhos que eles se acostumarão com Kira. Tarantino explica a Tami que os dois não ficarão mais juntos. Agnes incentiva Bia a viver normalmente com o marca passo. O médico aconselha a Theo a fazer a cirurgia na coluna, mas o rapaz tem medo dos riscos. Vicky teme que Helena não goste de ver Luna trabalhando no restaurante e pede para a amiga se esconder. Luna se surpreende ao saber que Theo é filho de Helena.